Inspiração para o homem Inspira Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Inspiração e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Inspiração e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Inspiração e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Te-vi-se-da-sadhanam Vakra-tunda-mahakaya Surya-koti-samaraprava Nirvihnyan-kurmedeva Svarvakare-shu sarvada Siddhi-budhi-shakti-sahitam Surya-mahagana-dipataye Namo-namaha Nirvihnyan-kurum Aum Namami-dhanvantarimadidevam Surasurayivanditapadapadmam Loke-jararoka-bhayam-rutnashanam Dataramisham Vividarsya-deenam Dataramisham Vividarsya-deenam Aum Sahana-vabatu Sahanobunaktu Sahaviryam karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavidvishavahai Oum Sahamdi 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 Pariyam Sahamdi 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 o nosso curso, ele tem o nome de, alguém lembra? Corpussão Romentissão. Por que o nome desse curso é esse? Porque esse é um dos lemas da nossa cultura em termos de saúde. Mensano corpore sano. Vocês já viram isso em algum canto? Então a cultura romana, a cultura latina, ela é num certo sentido, ela tem algumas coisas aí ofédicas. A ideia de que você precisa ter saúde no teu corpo e a saúde na tua mente é uma ideia não tão esquisita na nossa a cultura de uma maneira mais ampla. Mente sã, corpussão. Mas isso de alguma maneira se perdeu ao longo do tempo. Que dia é hoje, hein? 3 e 4 de outubro, né? 3 e 4 do 10 do 15. Ela se perdeu na ideia de que os médicos cuidam do corpo, os psicólogos cuidam da mente. Ok? Isso dá muito problema. Porque a maior parte dos nossos problemas de saúde envolvem, ao mesmo tempo, aspectos emocionais quanto aspectos físicos da norma do nosso dia a dia, certo? Então, integrar isso de uma maneira coerente, consistente, é algo que a nossa medicina tem buscado fazer. Não é mais aqui um negócio assim, tem que ser separado. Hoje em dia essa postura já é uma postura num certo sentido anacrônica. Mas como é que essas coisas se conectam? Lembro da cultura do Ayurveda e do Yoga. Existe uma palavra fundamental que a gente já falou algumas vezes, que é a prana. O prana, ele é a energia vital que anima a nossa fisiologia e psicologia. Então, a gente já falou no curso anterior, que existem diversas camadas de funcionamento energético no nosso corpo. O mais denso, que a gente chama corpo físico, de comida, anamaia coxa. Outro que é um pouco mais sutil, que é o respiratório, para anamaia coxa. Eu não estou escrevendo isso porque isso já foi dado nos outros cursos e isso é uma informação relativamente fácil de achar na internet. A palavra que eu estou, se vocês quiserem procurar na internet, é coxas. Traduzido como camadas, mas também melhor entendido como véus, aquilo que encobre a sua natureza essencial. Então, esses cinco coxas, esses cinco véus sob a nossa natureza, são o de comida, mais físico, o respiratório, que é o prano, o emocional, que é o humano. Eu estou pulando esses nomes porque não é o foco aqui agora, isso daí é fácil de arranjar na internet. O do discernimento, da intuição, Vignan, e o da vivência do divino, Ananda Maikos. Então, que a gente vai trabalhar isso em algum grau hoje, por isso que eu estou fazendo uma repaginada para dar uma mínima homogenizada no que a gente está fazendo aqui. Se a gente estivesse com um grupo fazendo todos esses módulos acompanhadinhos, eu já estava bola para frente. Mas aqui é só para todo mundo aterrissar, opa, peguei o trem, namastê, vamos nessa. Então, a ideia é que a gente tenha um funcionamento fisiopsicológico por definição integrado no Ayurveda e no Yoga. Não é uma coisa assim que você tem que pensar como é que você vai juntar. A estrutura fisiopsicológica está nesse entendimento da descrição de onde cada uma das funções estão mais. A gente vai falar um pouco de chakras também, que estão relacionadas com isso. E na última sessão, no último encontro, o 8 de setembro, a gente falou muito sobre as estruturas fisiológicas, os datos, é com H, D, H, A, T, U, e os esrotas, que é o sistema fisiológico em funcionamento, que é a atuação daquela estrutura. Como se você tivesse, por exemplo, uma avenida e os carros passando, são duas coisas diferentes. Uma é a avenida, que é a estrutura, o outro são os carros passando, que é a ação dentro da estrutura, que é o funcionamento fisiológico. Lembra até aí? Está viva até aqui, até agora? Ótimo. Então, isso a gente chama de esrotas. Esrotas é no singular, esrotamse é no plural, que é a ideia mais ou menos do sistema dos meridianos, em um certo sentido. Ok? Se a gente tivesse no Ayurveda algum sistema de meridiano, seriam esses esrotamse, esses sistemas fisiológicos de funcionamento. Ok? Energéticos. A gente aqui, hoje, vai, durante essas sessões, falar um pouquinho sobre os pontos energéticos no Ayurveda, ainda que seja só uma pincelada, material informativo, e não exatamente algo que a gente vá se debruçar, é para adicionar um pouco de curiosidade e saber da existência. Ok? Bom, então, no último encontro, alguém lembra ainda da musiquinha da gente? A gente vai aprender outro hoje, pega tranquilo. Mas esse daí, basicamente, diz que quando os sistemas fisiológicos começam a ficar com o fluxo deles, ou excessivo, ou deficiente, ou distorcido, ou extravasante, você começa a ser doença. Certo? Então, o Ayurveda, no início, é muito história de Vata Piri Khafa, depois você entende que é a Agni, ou a grande parada, e depois você entende que só sabendo de Agni, você não dá conta, você tem que conhecer esses sistemas fisiológicos, que são os esrotamse. Ok? Música 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 Música